Que iniciativa é essa do Compro de Quem Faz e como pintou essa ideia? O Compro de Quem Faz é um movimento a favor de artistas e artesãos independentes. É um movimento para valorizar o pequeno, para valorizar o nacional, para valorizar o local. É colocar um novo questionamento na mente das pessoas. É um movimento para questionar o consumo e apoiar o consumo sustentável. Através do consumo de produtos feitos por artesãos, feitos por artistas. Na realidade, o consumo, no momento, é a grande amarra que existe no mundo todo que nos liga. Então, uma ideia de uma sociedade diferente passa pela ideia de consumir de maneira diferente também. Com certeza. É engraçado que o nome do movimento é Compro de Quem Faz. E, desde o início, a gente sempre quis deixar claro que a gente não está incentivando o consumismo desenfreado. Consumir de uma forma mais inteligente. O consumo tem a ver com o estilo de vida de cada um, tem a ver com as escolhas de cada um. Então, não dá para fechar o olho e consumir sem saber o que está acontecendo na outra ponta. Será que eu estou apoiando um trabalho escravo? Será que eu estou apoiando o uso de matérias que vão estar degradando o meio ambiente? Tem importância na sociedade? Será que o que eu estou consumindo está afetando negativamente alguma coisa no Brasil? Então, tudo isso é uma coisa que não dá para fechar o olho e não se perguntar. Como o Compro de Quem Faz está repercutindo? Muito legal. A gente está recebendo um retorno super positivo das pessoas. A gente já, no primeiro dia, já teve um super engajamento. Pessoas interessadas no movimento, interessadas em levantar a bandeira, em abraçar a causa e realmente passar para frente, sabe? O que a gente quer com o movimento, pelo menos nessa fase inicial, é que ele esteja conhecido, que a ideia se espalhe. E é a partir desses meios que a gente vai poder alcançar quem não faz parte desse universo. O Compro de Quem Faz é um movimento mais ideológico. Ele é para mostrar o que a gente acredita e o que a gente quer. Que pessoas que acreditem no mesmo que a gente, abracem esse movimento e que ele possa se disseminar para outras pessoas que nem se perguntaram sobre isso ainda. O Compro de Quem Faz é um movimento mesmo de ideais, sabe? Compartilhamento desse valor que a gente acredita que o produto artesanal tem. Interessante que a gente fala em compartilhamento. Aquele compartilhamento automático que existe na rede social, ele toma um outro caráter, né? Agora a ideia de um compartilhamento mais ativo, não tão passivo e que realmente contribui para mudar alguma coisa, né? Essa é a grande ideia do Compro de Quem Faz, né? A gente está tendo gente compartilhando as nossas publicações e mostrando para as outras pessoas sobre o Compro de Quem Faz. Mas a gente está recebendo muita mensagem de gente querendo ter um papel mais ativo. De realmente questionar para a gente, eu posso fazer mais alguma coisa? O que tem para eu fazer? Que ações que vocês vão fazer? Então as pessoas realmente querem se envolver, né? Até no hot site do movimento, a gente colocou algumas ações práticas ali no meio online que a pessoa pode fazer. Mas o mais legal é que a gente está recebendo muito contato de gente querendo participar mais ativamente. A gente acha isso lindo, assim, maravilhoso. Achamos também. Quero te parabenizar pela iniciativa e sucesso aí para vocês. E para todo mundo que acha interessante saber de onde vem os produtos que consomem e saber que eles podem ter um lugar mais afetivo dentro de casa também, né? Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre o Compro de Quem Faz. Obrigada. Obrigada.